e bem-vindos a mais um vídeo hoje 14 de dezembro 2023 eu tava olhando aqui em 14 de dezembro de 2021 eu coloquei esse adesivo aqui no banheiro de casa fazer pouco tempo que a gente havia mudado e a gente queria mudar o banheiro mas não tinha condição de fazer algo diferente apenas eu coloquei o nicho esse nicho que eu comprei naquele site da shopee o box eu mandei colocar e esse adesivo eu comprei eu lembro que numa loja aqui da minha cidade esse adesivo que vai na parede ele imita né ele é conhecido como mármore branco é um vinil adesivo lavável eu vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui depois de dois anos para você ver que se valeu a pena ou não dá uma olhada aqui como é que encontra ainda o adesivo ó vou mostrar para vocês os defeitos que tinham já isso aqui é um desligo na parede olha que eu tô forçando mesmo fazendo a marca tem dois anos isso aí nunca soltou permanece da mesma maneira tinha três coisas aqui que eu tinha medo de acontecer né era aquilo lá aqui de repente a água ficar caindo nessa nesse recorte aqui da janela e soltar a cola nem começar a desbeiçar e aí perder a cola vem soltando e entrar água nunca saiu aqui no canto o dia que eu instalei eu mostrei para vocês eu acho que a parede faz uma pequena curva então aí o papel meio que né ficou curto como é um lugar bem discreto já é a área do chuveiro eu deixei quieto mesmo assim entrando água a água ali nunca nunca teve nenhum problema de soltar aqui também eu pensei que seria um lugar perigoso para entrar água e soltar a cola nunca soltou tá vendo aí a marca da buchinha que a gente passa é só isso que acontece lembrando que a buchinha tem que passar do lado amarelo e embaixo é o lugar mais arriscado estragar o papel é onde tem mais contato com água né formar poça de água ali também pessoal nunca soltou o vinil adesivo lavável ele é um plástico ele não é um papel contato e lembrando na hora de colocar é de baixo para cima eu fiz um vídeo aí colocando também tá na descrição aí primeiro coloca embaixo e os de cima vem sobrepondo para acontecer não tem a queda d'água e dá de encontro aí deixa eu dar uma dica para vocês rápido aqui quando você for comprar você tem que ter a medida total do seu banheiro quando você for comprar nesses aplicativos chineses também compre uma medida um pouco maior um exemplo você precisa de três metros compre três metros e meio que às vezes você vai comprar e vai vir na medida final dois metros e oitenta eu não sei alguma coisa deve acontecer ali com a medida que é um pouco diferente mas isso aí se você for colocar coloque o vinil adesivo lavável você não vai ter problema dois anos de uso de banho e olha como é que tá aí o banheiro que beleza né que tá aí